Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um Perfume da Semana. Fico muito feliz de poder gravar toda semana pra vocês uma resenha novinha de perfume, né? Quem me acompanha aqui, quem já tá inscrito no canal, sabe que toda semana eu faço uma resenha de uma fragrância aí nacional, importada, barata, cara. Enfim, e mais três vídeos de resenhas, opiniões, tags, né? Tudo sobre cosméticos, maquiagens, beleza. Cuidados com a pele. Então, se você tá chegando agora, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber minhas notificações, tá? Toda semana você vai ter uma resenha novinha de perfume que você também vai sugerir. E é o caso da resenha do perfume de hoje, que foi uma sugestão de vocês, né? Eu deixei muito em aberto o perfume que vocês queriam que eu fizesse resenha. E todo mundo me pediu, todo mundo não, mas a maioria, muita gente me pediu a resenha do Egeo Red, essa fragrância nova, né? Ou relativamente nova aí do Boticário. Bom, a começar que o Boticário mudou, eu até coloquei lá no meu Instagram, me segue lá, blog, meus femininos. Eu botei a embalagem nova do Egeo Dolce, eles agora estão mudando pra essas latinhas e o perfume vem assim. O Egeo Dolce também já está com essa nova embalagem, que é assim, bem simples. Eu, particularmente, prefiro as embalagens mais antigas, por exemplo, a embalagem do Egeo Choque. Eu gosto desse formato, eu acho mais bonitinho. E a latinha, que eu não tenho mais, eu gosto muito daquela latinha do Egeo Dolce, bem colorida. E agora tem uma embalagem, dá um pulinho lá no blog, meus femininos, que tem a embalagem nova, tem um bombom, uma balinha, sei lá, e é rosa e mais nada. E o vidrinho também é assim, também diminuiu, tá, agora com 90ml em vez de 100ml. Então a fragrância, né, deu uma reduzida, talvez pra manter os preços. Esse aqui também é trabalhado como um delcolônia, mas a gente sabe, né, que as marcas usam o termo delcolônia pra não pagarem, né, não pagarem a mais, né, quando denominam perfume como o de parfum ou de toalete. Então o desodorante de colônia acaba sendo mais baratinho, né, pras marcas. Então esse aqui, o Egeo Red, é da família olfativa florental amadeirado, ok? E um desodorante de colônia de, como eu falei, 90ml. Vamos começar primeiro eu falando as notas pra vocês, né, o que esse perfume tem de novidade. Até porque ele veio pra substituir o Egeo tradicional, né, o Egeo tradicional não existe, não vai existir mais. E é esse aqui que ocupa o lugar. Então é o seguinte, Egeo Red de Boticário, perfume floral amadeirado, almiscarado, compartilhável. Esta é uma nova fragrância. Egeo Red foi lançado em 2018. As notas de topo são tangerina, pera, pimenta rosa, frutas vermelhas e rum. Notas de coração, jasmin, sambac, íris, flor de chocolate, gardener e marshmallow. Notas de fundo são cedro, patchouli ou risa, sandalo, beijoim, baunilha e almisca. Bom, só de sentir, só de ler, né, ver tantas notas assim, você já fica imaginando, pelo menos eu, pro meu gosto doce, que eu vou me apaixonar pelo perfume. Aqui, eu já coloquei ele, deve ter o quê? Uma meia hora, mais ou menos, do que eu borrifei. E aqui eu vou borrifar deste lado agora, pra vocês, que aí a gente vai sentindo evolução juntos. A primeira sensação que dá, é uma sensação bem frutada, bem coisa da fruta vermelha que ele tem. Você sente uma nota... deixa eu tirar meu elástico aqui. Ele é bem frutado, bem frutado no início. E... É um perfume gostoso, doce. Eu não sei nem por que ele não entrou na categoria gourmand, porque ele é bem... bem gourmandzinho, sabe? Então eu sinto a fruta vermelha, as frutas vermelhas, a pimenta rosa, nesse início eu não sinto tanto rum. Com o passar dos minutos, ele vai ficando bem mais denso, vai ficando uma fragrância mais, digamos assim, pesada, sabe? Uma fragrância mais pesada, no sentido de ter almisca, né, mas isso é mais profundo, nota de fundo. Mas, assim, o que eu sinto é que ele é uma fragrância, que é uma explosão frutada no início, que vai ficando... Apesar de ser feminino, não é aquela coisa tão feminina como a gente sente em outros perfumes. Por isso até que ele é um perfume compartilhável. Eu acredito que, assim, o Agile Red, pra homens que não gostam de um perfume tão cara de perfume masculino, que curte uma fragrância até mais feminina, esse perfume aqui é uma ótima opção, tá? Acho que ele é um perfume bem compartilhável nesse sentido mesmo. Eu não acho que ele seja... até por ele ser amadeirado, por ele ter o almisca, ter o rum, ter o cedro, ter o benjoim... Tudo isso faz de um perfume mais denso e menos, na minha opinião, na minha pele, na minha percepção, enfim... Menos feminino demais, tá? Não acho que ele seja um perfume extremamente feminino, não acho. Eu acho... até que a cara dele, né, mostra, assim, que ele é... ele não é rosa, nem é azul, né? Não é o Red, nem é o Dolce, que é rosinha. Ele é um vermelho, então... É... pode não ter nada a ver, mas eu acho que ele fica bem aí. Ele transita bem nos dois mundos. Agora... Ele projeta de forma mediana, não é um perfume que vai ficar por muito tempo projetando. Eu até fiz o teste, eu fui pro shopping com ele, antes de malhar, eu passei no Mundo Verde, o gerente do Mundo Verde que é meu amigo, ele falou... Nossa, chegou! Toda... Antes você vai, toda perfumada. Eu falei... Ah, você tá sentindo o cheiro? Aí ele... Tô sentindo. Mas isso... Eu tinha acabado de sair de casa. Eu passei o perfume e da minha casa até o shopping são 10 minutos. Então eu ainda tava no período aí de uma hora, uma hora e pouquinho... Dele ficar... Dele se comportar bem na minha pele. Porque a fixação dele eu achei muito mediana, tá? Infelizmente, não tem uma fixação como o do Egeo Douty, que também dizem que tá mais aguado. Não sei se é verdade. Eu ainda tenho o Egeo Douty na embalagem antiga. Enfim, maravilhoso. Porque eu sempre falo aqui que o meu tá perfeito. Mas algumas pessoas comentam, né? Que os perfumes estão mais aguados. Esse aqui, ele parece, quando você aplica na pele, que ele vai ficar muito forte, muito intenso. E ele vem e depois... Ele faz tudo certo no início. E aí, depois de uma hora e pouco, ele começa a meio que ficar muito rente a pele. E para... assim, deixa de existir como um perfume que, sei lá, que deveria durar mais. Esse aqui é um delcolônia, mas ele não pode ser tratado como um delcolônia. Porque a gente sabe que esses perfumes, na verdade, só tem esse nome, mas são os de toalete. Mas o Egeo Red, ele evolui para uma coisa mais densa. Que eu, particularmente, acho muito pesado para o meu gosto. Até por conta dessa coisa licorosa, né? Por ter rum, por ter almíscar. Eu não gosto muito. Puxa um pouco para o lado masculino. E eu, em termos de perfume, eu sou completamente feminina. Eu gosto de perfume bonequinho. Eu gosto de perfume frutadinho, docinho. Também gosto de perfumes bem femininos. Bem sensuais. Bem poderosos. Por isso que eu já fiz resenha do Tchun Tchubip Rosé, do Romance Ralph Lauren. Enfim, do Pink Sugar da Acolina. Eu gosto de perfume tipo Egeo Dolce também. Então eu gosto de perfumes que sejam 100%, assim, bem... Bem, bem, bem cor de rosa. Não gosto de perfume que puxa para o lado masculino, não. Esse aqui eu achei que puxa para o lado masculino. Tá? Mas ele tem um cheiro bem gostoso. É o que eu falo. Ele é frutado, adocicado, amadeirado. Nessa ordem. Tá, ele é frutado, adocicado, amadeirado. Nessa ordem. É isso mesmo. Primeiro a explosão da fruta. Depois, ele traz essa coisa adocicada que vai permanecer nele até o final. Você vai sempre sentir um cheiro doce. Porém, com essa coisa amadeirada e licorosa. Que faz dele um perfume, como eu falei, mais denso. Tá? Em termos de, como eu falei, de fixação. Uma hora e pouco. Ele não chega a sumir. Não é que nem a resenha que eu fiz da Fioruti semana passada. Do Delicious. Que aplica e 10 minutos ele some. Some. Não tem resquício. Não. Esse aqui ele fica o resquício na sua pele. Fica bem rente na sua pele. Mas não vai projetar, não vai exalar. Não vai ser aquele perfume que... Que vai deixar aquele rastro. Então eu acho que ele é bem mediano. Ele, pra mim, ele foi bem mediano em todos os sentidos. Eu achei de verdade que eu fosse me apaixonar quando eu li, né? Quando teve o lançamento. Que eu vi que tinha baunilha, tinha marshmallow, tinha flor de chocolate, tinha patchouli, sândalo, pimenta rosa, frutas vermelhas. Mas eu falei, nossa, vai ser muito gostoso. Mas... É. Me decepcionei um pouco, tá? Em todos os sentidos. Eu sei que quem quer um perfume extremamente doce vai optar pelo Egeo Dolce. Eu também vou sempre optar por ele. Eu sou apaixonadinha pelo Egeo Dolce. Mas eu acho que, assim... As fragrâncias estão pecando um pouco no quesito fixação. Essa daqui é uma delas, tá? Então eu acho que é um perfume... Ah, também é um perfume que eu acho que não combina com o verão. Não combina em dias quentes. Até por fato dele ser bem denso. É um perfume pra você usar mais à noite ou num dia muito fresco. E... Não acho que seja um perfume também pra ser usado em qualquer ocasião, assim. Um perfume... Ah... Eu acho que é um perfume... É o que eu falei, ele é bem denso. Então é um perfume pra ser usado, sei lá, pra jantar, pra sair, pra uma ocasião mais assim. Porque ele não é um frutado, não é um doce, assim, leve. Né? Ele tem notas que dão uma pesada nele. Apesar, como eu falei, dele não perder essa essência frutada, docinha, Ele é mais carregado, ele vai mais pra um lado pesado. Outra coisa que eu quero acrescentar é que, assim, ele me agradou muito no início, muito nos primeiros minutos. Depois... Olha, sinto o cheiro dele agora, já me dá uma enjoada, não sei porquê. A mistura dele doce com amadeirado, é que eu falo... Meu... É muito engraçado isso, porque o Pink Sugar eu não fico enjoada. O... O Ejo Dolce não me dá esse enjoo. Agora, esse aqui, ó, ele me dá uma... Uma leve... Ai, enjoada, assim, tipo... Ok, valeu. Pra quem curte um perfume mais amadeirado, mais denso, Meu pai mesmo é um que curte perfumes assim, É... Vai gostar muito. Tem mulheres também que curtem, não gostam daquela coisa extremamente feminina, doce, né? Querem um perfume mais sóbrio. E eu acho que podem curtir esse aqui, mas com ressalvo de que ele é florado, Ele é frutado e ele é doce também. Não é simplesmente um amadeirado. Então, cuidado nessa hora, tá? Ele é amadeirado, mas... Uma explosão inicial frutada muito forte. E com a pegada que vai envolver ele o tempo todo, O coração dele é doce, tá? Tem flores, mas... Muito mais puxado pro doce. É, flor aqui, ó... Sinto praticamente nada, tá? Então, gente, é isso, assim. De verdade, pra mim não valeu a pena. Infelizmente, é... É o que eu falo, a primeira hora ele fica muito bom. Muito bom pra quem gosta, né? De tudo isso que eu falei. Vai achar que o perfume tá excelente, Mas depois ele vai começar a perder essa qualidade, na minha opinião. Bom, é isso. Essa é a minha resenha do Egeo Red. Eu também vi aqui na internet muitas pessoas gostando do perfume, Falando bem do perfume, Mas também frustradas em relação à fixação, à projeção. Uma pessoa aqui dizendo que não dura nem 30 minutos na minha pele. Meu marido e meu filho também testaram, foi a mesma coisa. Desempenho inferior ao Body Splash. Outra pessoa dizendo... Ah... Que amou a fragrância. Tem o DNA do Egeo. Sente muitas frutas vermelhas, cereja. Bastante alcoólico. Alcoólico. Fragrância picante. Atalcadinha. Deliciosa. Não achei que projete muito. Outra pessoa que falando... Dizendo aqui... Há tempos tento comprar novamente um Boticário Pra tirar essa má impressão que estou tendo com todos os perfumes da marca. E qual não foi minha surpresa quando conheci o Egeo Red. Docinho, frutado, uma delícia. Então algo aconteceu. Não durou uma hora sequer. Assim não dá. Mais uma pessoa falando aqui que gostou. Que é floral com muitas frutas. Pimenta rosa muito presente. Tem a nota de bebida muito boa. Mas os perfumes há tempos de não me encantam. A ponto de querer comprá-los. Principalmente pela projeção, pela fixação. Ou seja, as pessoas gostam. Vão empolgadas, encantadas aí com... Com a proposta dele. Mas depois acabam se decepcionando com a fixação, com a projeção. E no meu caso é um pouco além. Porque como eu falei... Eu já sabia, claro, que não seria um perfume predileto pra mim. Por essa questão das notas amadeiradas. Eu tinha certeza que ele não seria um amor da minha vida. Mas eu esperava que ele... Sei lá, que ele fosse um pouco mais intenso. Né? O tempo todo. Por mais tempo. Como é o Egeo Dolce. Pelo menos o meu Egeo Dolce. Antigo, velhinho. E... E ele também me deu uma enjoada. Né? Um pouco com o tempo, assim. De ficar sentindo ele. Me deu vontade de tirar. Agora... Agora já tá começando a diminuir. Esse aqui. Tá. É isso. Tá bom? Então é isso, gente. Deixem aqui as suas... É... Sugestões. Seus comentários. Que perfume vocês gostariam de ver aqui no canal. Não só nacionais, importados. Mas contratipos também, né? Eu sempre vou atrás de contratipos que sejam bem baratinhos. Bem bacanas. Que vocês possam encontrar por um preço legal. Então... Tô aqui. À disposição. Tá bom? Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.